festas e eventos tv um oferecimento de net combo a união perfeita da tv a cabo internet e telefone três serviços em um único cabo 21 067 300 o programa festas e eventos você vai ter um quadro chamado sobe som que valoriza o músico aqui da nossa terra e hoje você conhece melhor o donha da carvalho com vocês sobe som incentivo apoio e visibilidade é o que nós do festas e eventos tv estamos proporcionando aos novos talentos da música sul matogrossense e um deles é o donha da carvalho seja muito bem vindo pode crer valeu aí firmeza total galera de campão é isso aí acompanhado pelo baterista e percussionista bolha seja bem vindo bolha muito obrigado isso aí então aí porque donha da carvalho bom donha da carvalho é o seguinte eu já tinha um apelido antes tem uma galera que me conhece como andré que já que me conhecia como andrezão aí depois surgiu um apelido os apelidos que acontecem assim né sendo um programa e o pessoal me chama muito de gordonha porque eu já sou meio gordinho e aí aconteceu que uns três anos atrás eu mudei pra vila carvalho que foi onde aflorou esse negócio do samba e tal moro na frente da bateria da vila carvalho então no coração da vila então eu resolvi adotar ainda fiquei até com um pouco de receio assim de botar o nome por ser um morador assim recente da vila não sei aquela coisa não ter nascido lá mas eu acho que já tá já tá intrínseco não tem como tirar a galera já me conhece como dan da carvalho mesmo e eu sou da carvalho mesmo então é isso aí Manda Carvalho Quantos anos de estrada aí já tocando bateria e há quanto tempo você desenvolve esse trabalho com Donha? Bom de bateria já tenho já 10 anos só que naquela coisa de colégio toca ali toca aqui mas só que profissionalmente mesmo tocando na noite aí de Campo Grande já tenho cinco anos já e o Donha eu acho que eu tenho o privilégio de dizer que tô tocando no começo dele aqui em Campo Grande com a banda oeste central também ele entrou era dela tava nela e Donha você vai do rap ao reggae de onde vem essa essa diversidade na hora de compor uma canção? Ah eu tento eu tento sempre fazer música assim que fale sobre a cidade sobre as coisas que estão acontecendo e pra gente hoje em dia aí o que rola é isso aí é do rap é reggae samba samba rock e é isso aí o som que a gente faz eu tento fazer sempre mais ou menos por aí Você começou em 2004 é praticamente um bebê na cena musical Campo Grandense e foi difícil encontrar espaço no começo? Olha aqui a cena musical aqui de Campo Grande ainda pra gente que faz um som mais alternativo underground assim é um pouco fechada mas pra mim particularmente não foi tão difícil assim porque eu já entrei numa banda que já tava informação tocando aí nos bares da cidade que era a banda oeste central que era um outro estilo que fazia blues e rock and roll aí foi que eu aprendi as coisas assim né. Então você usa os elementos do cotidiano pra compor? Com certeza eu tento passar isso aí mesmo é a galera andando de skate é o pessoal que é a tiazinha lá que tá vendendo as suas coisas na feira é o pessoal que o flanelinha que tá limpando o farol dos carros lá é isso aí. Tchau. 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 E encerrando nossa entrevista muito obrigada pela presença Donha muito obrigada pela presença Donha e é o seguinte serve um tere aí mano. Tchau. 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 Música é diversão é exaltação da alma É construir o prazer com consciência crítica. FESTA E EVENTOS TV Seu evento acontece aqui